Ela veio... Tem que ser uma voz com mais potência, tipo... Ela veio se jogando pra cima do pai Quem tava no baile viu a novinha tava demais Eu falei não pode ser mulher, cê tá de brincadeira Aí ela me respondeu, vem em mim que eu tô solteira Tá solteira? Ah, ah, tá solteira? Ah, ah, tá solteira? Ah, ah, é madeira Tá solteira? Ah, ah, tá solteira? Ah, ah, tá solteira? Ah, 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 é madeira Oi toma 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 Oi toma 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 Oi, toma, 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 toma Tá solteira? Ah, ah, tá solteira? Ah, ah, tá solteira? Ah, 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 é madeira Tá solteira? Ah, ah, tá solteira? Ah, ah, tá solteira? Ah, ah, é madeira Só pra não assustar ela não tem que falar baixo Depois aqui pega intimidade, né, aí Pode até gritar, sair gritando na rua, falar Tipo, como se tu tivesse... Como se falasse mais alto Tá solteira? Ah, ah, tá solteira? Ah, ah, tá solteira?